E aí, galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje eu estou indo fazer um exame, uma ultrassom, pra saber de quanto tempo eu tô de gravidez, até que enfim... Primeiro ultrassom, né? Primeiro ultrassom, gente. Uma ultrassom pra gente saber se realmente tá grávida, se o negócio não mentiu mesmo. É, porque eu vou fazer um novo exame, porque aqui, gente, diferente do Brasil, eles precisam ter certeza. Então, eu, além de fazer de novo, eu tenho que andar sempre. Pra qualquer lugar que eu for, pra qualquer médico, eu tenho que provar. Sempre levar uma carteirinha, um atestado de gravidez, pra dizer que eu tô grávida. A minha palavra não vale pra vocês entenderem. E aí eu vou fazer uma ultrassom também. Hoje a primeira consulta é grátis, eu não pago nada. Aí lá, na consulta, eles vão explicar como que funciona. Se eu quiser continuar ali, eu continuo. Se eu quiser escolher outro médico, eu escolho. E vamos ver, né? Quanto tempo que eu tô. Já tô com enjoo, já. Tô me sentindo muito legal. Mas falou pra mim beber bastante água. Não bebi, mas tô indo. Tô seguindo certinho. Tô seguindo certinho. Tem um porénzinho aí no meio disso tudo, né? Pode acontecer de ser gêmeos novamente. Então. E, galera, a gente vai tentar descobrir hoje também isso. Até porque eu não sei de quanto tempo eu tô. Se eu tiver mais de sete, já dá pra ver. Se eu tiver dois, dá pra ver. Se eu tiver menos de sete semanas, não dá pra ver. Porque é muito pequenininho ainda. Porém, eu acredito que eu já esteja já de uns nove. Tá? Umas nove semanas. Acredito eu. Acredito eu. Não sei. Só que o chefão não vai poder entrar, gente. Ele vai ter que ficar no carro com as crianças. Tem que entrar sozinha. Não sei se eu vou conseguir gravar. Não sei se pode. Mas tô levando a câmera. Então, de qualquer forma, eu vou falar com vocês. Se eu conseguir gravar lá dentro ou na hora que eu sair, eu já... A galera entrando, ela grava. E aí já grava saindo. E eu falo com vocês depois. Você pede lá pro médico. Você pode pegar pelo menos uma imagem pra mostrar pro pai. Entendeu? Sim, é. Ah, vai mostrar pro pai e tal. Vai tá no carro com as crianças. Vai tá no carro. Os filhos, ele queria tanto ter vindo ali. Não dá, não dá. Porque lá pode. Um acompanhante adulto. Porém, não pode criança. E a gente tem quatro aqui, né? Porque o chefinho tá da escola. Eu falei, não, não vai rolar. Aí já falaram. Se tiver criança, fica no carro com o adulto. Então, o chefão vai ter que ficar no carro com as crianças. O Apollo não tá tão legal hoje. Ele acordou com febre. Ele tá vomitando. Então, é até bom que fique aqui mesmo, né, amor? É, alguma coisa que ele comeu. Sempre acontece. Pelo menos uma vez no mês. Ou a cada dois meses, ele tem isso. Não só ele, como os outros. Agora, depois... É mais o Apollo, né? É, amanhã o Henrique pega também. Mesmo que ele pegou, depois vem a Cristal, o Jordan. E aí, por último, o chefinho. Aí, encapsula. É, aí encapsula. Aí fica mais dois meses sem nada. Não caiu lá. Mas é isso, gente. Então, até daqui a pouco. Bom, cheguei, galera. É aqui, ó. O chefão vai ficar ali no carro com as crianças. E eu vou procurar. Se eu não me engano, é suíte B. Agora eu tenho que procurar. Galerinha, entrei. Não pode filmar. Mas eu vou ver depois com o médico. Na hora que for examinar. Se eu consigo. Vou pedir, né? Já fiz aqui, ó. Cheguei, fiz um cadastro. Aí eles me deram um copinho com as minhas iniciais e minha data de nascimento. E eu entrei aqui, ó. E aí, aqui, ó. É um banheiro. Eu vou ter que fazer xixi e colocar aqui. Nesse negocinho aqui. Aí depois que saindo daqui, eu pego. E vou ali numa sala número dois. Eu acho que é outra som. Então é isso, gente. Gente, entrei numa sala aqui, ó. Uma sala de espera. O chefão tá ali, ó. Olha lá. E agora eu vou aguardar. Já fiz um xixizinho. Coloquei no copinho. Coloquei lá. Vamos ver. Agora se for aqui, é aguardar. Ai, meu Deus. Tô nervoso. Saí, galerinha. Fiz a ultrassom. Agora eu vou botar um suspense no chefão. Oi, meu amor. Vem com a mamãe. E aí, chefe. E aí, amor. E aí, o que que deu? O que que você acha? Tá grávida, gente. Fiz o exame de urina. Ela falou, você tá muito grávida. Eu falei, sim, eu sei. Aí ela fez, amor, uma lista de perguntas. É uma assistente social. Mas ela fez perguntas, sim. Cara, aí, enfim. Fui agora pra ultrassom. Era um hispano. Aí ela entrou comigo. Ficou lá comigo. Aí, eu fiz ultrassom. Eu tô de oito semanas e quase nove semanas. Ué, dá um mês, dois meses e pouquinho. Tô quase de nove. Daí ela mostrou o tamanho do bebezinho que tá na minha barriga, já. Não dá pra ver se é menino ou menina. Não dá pra ver se é menino ou menina. É um bebê só. Um bebê só. Glória a Deus, né, chefe? Porém, como eu já tive gemelar, tinha uma outra bolinha do lado. Aí, ele falou, você já teve... Falou desse jeito. Eu não falei nada. Você já teve twin? Aí eu falei que sim. Aí ele falou, não é twin. É um bebê só. Deixa o twin pro próximo. Falou desse jeito. Aí ele falou, colocou um pano na minha barriga e falou, pode se limpar. E é assistente do meu lado, né? Aí depois ele falou, não, 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 não. Vou deixar eu ver de novo. Deixa eu confirmar se não é twin. Falou desse jeito. Aí ele olhou, olhou, olhou. Aí ele falou, bom, aqui no twin. Mas pode ser que depois apareça. Porque ele viu a bolinha lá. Ele falou ali. Aí ele circulou. É gêmeo, meu filho. É que não dá pra ver ainda muito bem. É muito pequenininho. É muito pequeno. Então ele falou que eu tenho que confirmar isso depois. Só que, amor, se for, vai ser separado. Separado. Não é dentro do mesmo... É, porque tem duas bolas. Nós já temos igual, né? Tem duas bolas. Eu vi um bebê. Com o coração bate, escutei o coraçãozinho batendo. Mas o outro ele não conseguia ver. E pra você ver, ele limpou minha barriga. Depois ele jogou gel de novo e falou, não, não. Deixa eu fazer de novo. Pra confirmar. Tem que esperar um mês. Então a gente tem que esperar mais um mês, mais ou menos. E fazer pra ter a certeza. Ele falou. Ele falou, pode ser pra você não ter... Como que é que ele falou? Dúvida. Não. Ele falou, pra você não ter surpresa, eu já tô falando que pode ser. Pode ser gêmeos. Pode ser gêmeos. Ele falou, pra você não ter surpresa. Mas hoje tô vendo só uno. Eu já vi casos de gêmeos aonde vem a criança. Depois que ela tá com dois meses, aí vem o outro. Tipo assim, o outro acontece. Por isso que é pequenininho. Provavelmente é gêmeo, Che. Então, galerinha, a dúvida que eu tava, continua na mesma. Ele viu um bebê. Ele viu um bebê. Ele viu um coraçãozinho batendo. O outro, quando ele passa assim, ó, a maquininha com gel, dá pra ver a outra bola do lado. O vultinho. O vulto. Um saco gestacional. Mas ele não conseguiu ver. A partir do momento, mas a partir do momento, ali, é tudo preto. É tudo preto. Tem o neném ali. A partir do momento que ele movimenta e vê outra coisa, é outro bebê. Eu queria ter filmado, mas tem um papel, uma cartulina imensa falando, não filme, não foto. Não sei porquê. Aí, aí, nessa filmagem, eu e o chefão já ia, eu ia mostrar pra ele e falar, amor, olha isso aqui. Vê se não é. A gente ia tirar a conclusão. Não, não. Eu tô na dúvida, pra falar bem a verdade. Por quê? Porque eu vi o outro, né, saco, mas eu não vi bebê. Ele falou. Ele fecunda depois, amor. Ele falou que, não, amor, os gêmeos fucundam na mesma vez. Sim, beleza. Mas eu já vi caso, já, depois de dois meses. Esse dia, né, conversou com um. Tipo assim, foi fecundado depois de dois meses do irmão dele. Ó, o que que ele falou pra mim? Que a outra ação dele aqui é muito simples. Ele falou, é muito simples, é só pra mim confirmar a sua gravidez. Então, pode ser, aí ele pegou, falou, já teve duim? E por que que ele fez essa pergunta? Aí, depois ele falou, limpa, é só uno, uno. Aí, depois que eu fui limpar assim, ele voltou e falou, não. Olhou pra sustentação social e falou, não, eu vou confirmar aqui, vamos ver novamente. Aí, jogou mais gel, falou, vamos tirar, né, a dúvida. Aí, falou, não, só uno, só uno. Mas pode ser que lá na frente você descubra. Ficou um ponto de interrogação e a minha dúvida continua a mesma. E a gente vai descobrir os próximos capítulos, a gente vai descobrir. Já ouvi o coração. Ouvi o coração. Então, de um bebê, 160 e pouco. Ah, foi Maria, é o mesmo dos outros. É, é bem pequenininho. Ele mostrou o tamanzinho, que ele mostrou um bonequinho de borracha. Um pouco maior que a uva, mas já tem tudo, já, sim. É, papai ama, é. E, tipo assim, é, e tá lá a bolinha, coisa mais fofinha. Não, não, não. Ele falou, você tá muito, muito grávida. Agora, a gente vai ter que tirar a dúvida disso aí, né? Vai esperar um tempo? Então, ele já falou, ele falou pra esperar uns 15 dias fazer uma outra ultrassão. Ele falou, eu não quero te dar surpresa, então já fique sabendo, faz, repete. Ele falou, eu não quero te dar surpresa, então daqui uns 15 dias, repete ultrassão. Ele falou, repete, pra você não ficar surpreso. Então, ele já disse assim, ficou um ponto de interrogação, gente. Ó, mas eu recebi umas fotos. Ele vai mandar pra mim umas fotos. É, cadê? No celular. Aí, eu coloco aqui pra vocês. É, vai dar intenção, eu coloquei. Eu achei muito completo ali, a assistente social ficou comigo o tempo todo. Gente, fez muitas perguntas. Perguntou se eu queria o bebê, se eu tava ciente que eu iria cuidar, se eu queria doar o bebê. Porque é assim, né? Ah, sou grávida, mas eu quero doar. Beleza, assina aqui, tá certo, combinado. É, mas eu fico responsável por gestar essa criança, mas na hora que nascer, automaticamente vai pra uma família. Se eu assinar, né? Mas, ela perguntou pra mim e ainda ela tirou teu óculos, assim, ó. Aham, mas isso. Você vai cuidar desse bebê? Você tem vontade de ter esse bebê? Você vai cuidar ou vai pôr pra doação? Eu falei, não, vou cuidar. Então, o marido está certo disso? Eu falei, sim. Perguntou. Aí, perguntou quantos filhos eu tenho. Perguntou todos os nomes do meu filho, todas as idades. Quanto tempo eu tô com o meu marido. Tudo, gente. Ela só me perguntou a cor da minha calcinha. Porque do resto, perguntou tudo o que vocês puderem imaginar. Tudo. E ficou o tempo todo comigo ali, aonde eu ia, ela ia atrás, como se fosse uma sombra. E ali tem, eu achei bem legal, que ali é uma comunidade. Então, tipo assim, tem uma loja lá dentro de produtos pra criança, roupa, mamadeira, negócio de tirar leite, fraldas. Tudo que vocês puderem imaginar pra beber, de graça, gente. Doação, né? Doação, é. A pessoa vai, faz um cadastro ali dentro mesmo, numa igreja, que ali dentro deles mesmo tem uma igreja brasileira, outra comunidade hispana e outra comunidade americana. Então, tipo, na brasileira, é um pastor americano, porém é casado com uma brasileira, amor. Morou muitos anos no Rio de Janeiro e ele fica ali na comunidade brasileira. Eu faço um cadastro e toda semana, a partir de agora, eu posso receber roupinha. Tudo que eu quiser. Ah, eu quero, eu faço uma lista. Isso, 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 aquilo. Mamadeira, chupeta, fraldas. Tudo que eu quiser. Aí elas colocam... É uma boa pra pagar umas fraldas, né? É, ela falou, até ela falou assim, você que tem mais filho, era bom você já pegar já e ir economizando com todos os outros filhos. Ou ir guardando pro seu bebê que vai nascer. Então, tipo assim, desde agora até a criança completar uns dois anos e meio. Até ser bebê. Aí ela falou que tem tudo, tudo, tudo que vocês puderem imaginar, assim, enche a sacola. Aí ela mostrou as sacolas que estavam lá. Tudo pra brasileiras que vão receber as doações. Toda semana, gente. Todo domingo. Eu achei muito incrível, muito legal, porque a loja é bem grande e eu achei que realmente fosse uma loja pra vender. E não, é tudo doação. Bem bacana, né, amor? Uhum. Muito, muito legal. Achei muito interessante. Se não for fazer falta pra outra pessoa, não é pego. Se for fazer falta pra outra pessoa, tem um pouco menos de condição. É, então. Não, ela falou, eu tenho direito. Aí. É porque eu sou brasileira, eu vim, tô aqui num país que não é meu, então eu tenho direito. Então, ela falou, pode fazer sim. Galerinha, já tá noite aqui no condomínio e a gente vai sair agora pra ir no mercado, na farmácia. Eu tô aqui com todo mundo, ó. Vocês não sabem, mas o chefinho já tá estudando. O chefinho chegou da escola, por isso que eu não gravei antes. Já falou que tá indo muito bem na escola, né, filho? Tá falando inglês. Não é, amor? É. Ele falou. A primeira semana foi difícil, né? Eu tô se comunicando em inglês. Se comunicando em inglês. Ele entende bastante inglês, né, filho? Mas a primeira semana foi difícil, não foi? Foi um pouquinho. Aí, agora, já tamo na segunda semana, galera. Vocês não sabem, mas olha que maravilha, né, amor? Já é um começo. O bichinho tá estudando. Daqui a pouco vai tá bilíngue. Trilíngue, né, filho? E quantos dias eu falo inglês total? Quantos dias? Eu acho que uns seis meses ele já tá fluente, já. Ó. Aqui tá o Jordan. Acho que ele tá falando. É. O R e o Apolo também na farmácia. O Apolo continua com febre. A cristalzinha ali. E o papai aqui, ó. Todo mundo quer pão. Então eu voltei pra fazer um pão pra eles. Bem na hora de sair, eles resolvem comer alguma coisa. Resolve alguma coisa. Querer alguma coisa. Eu vou preparar um pãozinho pra eles agora e levar no carro. Partiu. Ó o tamanho do carrinho. Ó o bitrem. Daqui a pouco não vai ter que usar dois desses, hein? Meu amigo. Eu não falei pra você, mas eu já marquei a próxima ultrassom pra comecinho do mês. Tá pra saber. Pra saber e ter certeza. Dá pra saber se é menino ou menina já ou é? Já dá pra saber. Ui. Agora já dá pra saber. O que que é? Pegou dali uma piada. Nós não sabe ainda, mas já dá pra saber. Como assim não dá pra saber? É só fazer exame. Ah tá. Então vamos fazer. Mas daí tem que ser segredo pra câmera ou a gente pode falar em vídeo? Não, tem que ser segredo até pra nós. Porque a gente vai fazer um show a revelação. Ah tá. Entendeu? Ah é? Aqui? É, ué. Não vamos. Como faz isso aqui? A gente não sei. Eu acho que aqui não volta. Ou é melhor a gente falar logo, né? Melhor falar. Eu acho que eu não vou falar. Porque nós não conhecemos ninguém. É verdade. A gente vai direto pra farmácia. Comprar um remedinho. Geralmente é bem na entrada. Olha o tamanho da sua almohada que ele... Caraca, não é não. É o mesmo? Grande São Marte, hein? Ó a farmácia fica ali, ó. Fechou. Mas eu vou ver se tem alguma coisa pra cá, ó. Acho que não vai ter, né Fê? Eu acho que não. Aqui só vitamina, ó. O chapão perguntou, falou que fica no F10. Então é aqui, ó. Olha, tem que ver o infantil, né? É esse aqui, ó, né? 2, 11 anos. 6 dólares. Ó, peguei esse aqui, ó. Que é ibuprofeno. Oi, filho. Oi. É. Isso aqui é pra gases, ó. Leva, amor. Alivia. Relivis é alivia. É, leva, leva. Oi, filho. Aqui é o número 1. Tá aqui pra mamãe mostrar. Ó, a mamãe pegou um Tilenol também, ó. E galerinha, vocês não viram, mas ó o bracinho do Jordan engessado, ó. Esse aqui é o gesso, gente. Vai tirar dia 24. Ó. Colocar esse tecido preto aqui, ó. Pra poder respirar. Diz que não esquenta. E esse aqui é o braço engessado do meu Jordan. Olha como que é diferente o gesso daqui. É um plástico, ó. Oi, meu amor. E adulto. É muito. Chefinho, vim pegar uns uniformes pra ele também, ó. Porque uniforme... Isso é uma roupinha do Halloween. Ó, o uniforme de escola é comprado no mercado aqui, gente. Bem diferente, né? Então ele pode usar azul e pode usar essa cor aqui, ó. A gente não tá achando muita opção de camiseta. Isso é um shortinho, vem. Uma calcinha. Não tá achando opção de camiseta pra ele, gente. Mas o que tinha a gente pegou. Vai levar uma calça também. E... E vamos procurar em outro Walmart, ó, amor. Vai levar esse mês que não tem doze. Ele precisa de camiseta de gola branca ou azul marinho. Que é dessa cor aqui, ó. Isso aqui, ó. School. Uniforme escolar. Não tem que comprar mais roupinha. Então... Não tem camiseta de gola, né, amor? Tem que comprar mais roupinha. Tem que procurar em outra. Tem que comprar mais roupinha da azul e da branca. Branca. Exatamente, mas não tá achando, ó. Achei só... Ah, também pode roxa. Aquela... Sabe aquela cor no Brasil da minha... Que era roxa? Não. Da escola. É, aqui eu não achei, cara. Não achei, não tem. Então a gente vai procurar em outro Walmart, talvez amanhã. Pegamos umas frutinhas aqui, ó. As uvas, banana. Eu gosto dessas aqui, ó. Das duas é boa. Uva verde e uva... Aqui eu gostava mais na minha escola lá no Brasil. Essa daqui, ó. A verde era a que eu mando botar. Agora eu provei essa, é a melhor. É melhor. Não é milho. 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 Não pode falar milho, é milho. Encontramos até uma seguidora aqui, né amor? Agora. Uma brasileira, uma senhora, que ela assiste nosso canal. Muito legal encontrar pessoas, né, que nos acompanham. É muito legal. Olha, limpinho. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo. Então, galerinha, se vocês me encontrar aqui, vim pra cá passear, pode chegar na chefa. Não precisa ter vergonha, que a gente prozeia, a gente conversa. Tamo procurando umas frutas, umas verduras, uns legumes, né? Galerinha, peguei um refrigerante, Dr. Pepper. Diz que é o melhor refrigerante dos americanos. É horrível. É horrível. Você gostou? O chefinho é doido. Gente, que gosto de remédio, né amor? Xarope, xarope. Xarope. De, nossa... Eu fui enganada, amor. Eles bebem demais, você não tem noção. É o mais famoso aqui pra eles, pros americanos. Mas não significa que seja bom, né? É. A melhor parte do dia. Olha isso aqui. Olha o tamanho da garrafa que tinha bom pra comer. Carrafinha de água. Tá bebendo na academia? Aguenta quantos dias, amor? 3 litros, 120 euros. Ou seja, 5 dias de água gelada aqui dentro. Você bota gelo e água, um pouquinho de água, bota gelo, 5 dias fica gelada aqui dentro. Obviamente que eu acredito até porque a estrutura é a mesma da Stanley. Será que é melhor que a Stanley ou não? Ah, eu acho que... Vai fazer um teste. Não sei, vamos fazer um teste. Ó, a gente veio pegar um uniforme e um remédio pro Apollo. Tá saindo com o carrinho cheio, não tem jeito, velho. Não dá pra vir no mercado, velho. Não dá. Bom, galerinha, a gente já tá seguindo pra casa. Chegando em casa, agora já é 10 horas da noite. Tem que colocar as crianças pra dormir, porque amanhã os chefinhos tudo acedindo. Então partiu casa, chegando em casa, já vamos comer. E olha aqui, ó. E a iluminação. Clica nesse sininho aí pra você receber mais vídeos como esse. Porque eu vou estar sempre publicando. E a gente vai ver se publica vários dias seguidos pra recompensar esses dias que vocês ficaram sem. Tá bom? Então é isso, galerinha. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!